O que é o Nintendo Switch? Dia 3 de Março. Estás preparado para a Switch? Mais do que preparado. Eu também. My body is ready. Your body is ready? Yes. Então, muito bem. Vamos proceder ao unboxing da consola. Esta que é a versão em preto, com o Joy-Cons em preto. Há quem prefira colorido, que é o caso do Ruben. E nós vamos então proceder a esta consola. Tu também fizesse qual a versão? Eu esta. A versão doggy. A versão doggy. Ora, muito bem. Então, a ver se não há nenhum elástico. Olha, não convém levantar neste momento. Não. Vai, vai. Vai tudo. Vai tudo para o chão. Ora, muito bem. Então, o que é que nós temos aqui logo na abertura? Temos a parte funcão da consola. Os comandos? Ah, não. O tablet. Ah, pois. Não é tablet. O tablet. Se calhar convém. Tirá-lo do sítio. Espera aí, espera aí. Pronto. A primeira de dada. A primeira de dada. Fantástico. Da Switch. Aqui. Foca. Foca a câmera. Foca. Agora isto vai ser um processo de edição. Não é a câmera que está a focar originalmente. De qualquer maneira. Temos aqui o slot para os cartões da consola. Aqui. Tipo... É uma patilha. É uma patilha. Como em algumas consolas da concorrência. Temos a entrada dos carros de bateria aqui em baixo. O SPC não é? Sim. Temos aqui a famosa patilha. Tens de virar para lá. Para as coisas conseguirem ver. Sim. Estou tentando tirar a patilha. Não tires toda. Literalmente. É que não dá para tirar a patilha. Não está a dar. Então dá cá. A ver se eu consigo tirar. Vamos fazer assim. E já está. Pronto. Pratiu. Já está assim. Patilha. Que é para depois pormos assim. Naquela parte. Aqui na parte lateral temos os encaixes. Mas já lá vamos. E falta tal uma coisa Tilar. Falta aqui o volume. O volume está onde está em cima. Exatamente. O botão para ligar. Na parte de cima. Exato. E temos também. Agora fechar aqui. Aqui em baixo. Exatamente. Temos aqui as colunas de som. Aqui na parte de trás. Da consola. E ela é pesadota ainda. É. Não sei se já está carregada. Se não está. Mas também. Se fosse um pouco mais leve do que isto também. É. Exatamente. Não está deixada na mão. E aqui. A seguir temos. O primeiro Joy-Con. E o segundo também. Do lado direito. E o segundo. Eles são. Podem ver assim. Pela mão. Isto é uma mão humana. E de adulto. agarrando nele. Ele fica mais ou menos assim. Né. Se forem jogar. Arms. Por exemplo. Tem que fazer assim. Exato. Se forem tirar leitavacas. Tem que ser assim. Olha. Nós a fazer o movimento. Eles ficarem todos contentes. E tem na parte de cima. Agora. O ponto dos dois de frente. Tem aqui. O analógico. Aqui tem outro analógico. Tem o D-pad. Aqui em cima tem os gatilhos. Na parte de cima. E aqui tem mais dois botões. Ficam escondidos. Na Switch. Se vocês estiverem a jogar outros jogos. Neste aqui tem o plus. Ou o mais. Tem o menos. E o botão para. Nem se não me engano. Este é o share. É. Para fazer partilha de coisas. E há um destes também. Tem leitor para amigos. Exatamente. Exatamente. Continuando então. A abertura. Ok. Toma lá o Joy-Con. A seguir aqui em baixo. Temos. Cabo. Os míticos. Papéis. De instruções. Que vocês devem ler. Mas não me nem lê. Temos aqui. O cabo HDMI. Da consola. Isto não é muito importante. Ou interessante. Porque é importante. Mas é interessante. Temos aqui. A fonte de alimentação. É uma fonte de alimentação. Ao estilo. Transformador. Com um cabo no final. Com um cabo. É o SDC. aqui. Depois a seguir. Temos. Os straps. Para o Joy-Con. Quer dizer que há aqui outro. Está aqui em cima. Em cima. Eu não estava a ver. Porque eu não entendo essa área. Ok. Mais coisas. Temos aqui. Aquilo que faz parte do cãozinho. Que é o comando da Switch. Temos aqui. A parte de cima. Que pode ser ligada. Atenção que este não carrega. É a versão que não carrega. Existe uma versão à venda. Que vai carregar. Quero jogar assim. Ah. Não quero. Não apeteço. Já puseste isso aí. Boa. Para perdermos tempo de vídeo. Exato. Normalmente. Para desencaixar. Vocês precisam de. Carregar os botões de trás. Aqui nesta zona. Nestes botões. E depois encaixam aqui. No cãozinho. Que é na parte de cima. Para baixo. E cãozinho. Perguntem vocês porquê. E agora. Mostra-me lá. Pronto. E agora tu vais parar o vídeo. E vais desenhar aí o cão. Exatamente. Não é preciso. Há imagens. E a gente pode pôr por cima. E que parece uma cabeça de um doggy. De um cãozinho. Pronto. Temos aqui. Se vocês quiserem jogar com um comando mais clássico. É esta a versão. Pois também existe o comando mesmo clássico a sério. Exato. Para aqueles que são mesmo mais prós do mundo dos videojogos. Como nós. E agora. Um grande acaixote. Temos aqui. Aqueles plásticos que toda a gente adora. Espremer das bolhinhas. E temos aqui. A docking station. Onde nós. Onde é que está a consola. Podemos chegar aqui. Mais dadas no ecrã. E. Simplesmente encaixar para ela. Agora não está encaixada bem. Agora está. Para encaixá-la. E termos acesso então à televisão. Durante os nossos jogos. E é assim que ela carrega. Queremos continuar a jogar. A ela. E aos joycons. Queremos continuar a jogar. Tiramos. E a passagem é logo imediata. Quando a voltamos a pôr. Só tem de esperar que o HDMI reconheça. Já foi o teste que a gente já fez. Tem aqui as zonas de ligação laterais. E tem também aqui na parte de trás. Uma zona para ligar mais coisas. Um USB. Um adaptador. Neste caso transformador. E o HDMI na parte de trás. E os USBs deste lado. Exatamente. Para fazer os carregamentos. Podes passar este tipo ao lado. E entretanto não temos mais nada. Temos mais um bocado de caixa. Que já está aqui. E pronto. E esta é a caixa. Não é muito grande. E cabe tudo cá dentro. Por isso a Nintendo a ser amiga do ambiente. E a não gastar muita coisa em caixas grandes. Para ter a Nintendo Switch de um lado para o outro. Para finalizar. Temos então aqui. Uma caixa de jogo. Este é o The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aquele que é um dos jogos mais aguardados da série. Não só porque é o modo da Switch. Como é um jogo muito aguardado. Há muitos anos. Que até fez o Teal Art ficar interessado. E assim. É qualquer coisa. A caixa. Nós tivemos que. A caixa veio vazia. Pelo menos nesta versão. A versão final. Poderá vir com mais alguma coisa lá dentro. Por exemplo. O manual. Hoje ninguém quer manuais. Dentro das caixas. Porque não nos gostam de fazer. Passar tempo. Já para passar tempo na casa de banho. Já temos a consola. Por isso não vale a pena ler manuais para a casa de banho. O manual deve estar dentro do menu do jogo. E este é o tamanho do cartucho. São assim pequenininhos. A fazer lembrar quase um. Um. Um cartão. Exatamente. De 3ds. Ou um micro SD. E já que falamos em micro SD. Falta-nos passar para a parte essencial. A consola vem com. 32 GB de memória interna. 25 disponíveis para jogos. Exatamente. Por isso aconselho-vos a comprar. Salve a publicidade da marca. Não vamos dizer qual é a marca. Mas está a aparecer. Aconselho-vos a comprar um cartão de memória. Foi exatamente logo a primeira coisa que se fez. Neste caso aqui. 128 GB. Para ter espaço para instalar todos os jogos. Felizmente. Pode ser utilizado um cartão micro SD. Que inibe. Ou foi inibido pela Nintendo. De utilizar cartões proprietários. Dá muito cheiro. Muito bem. Este foi o nosso unboxing. Então da consola. Traz aí a consola. Tila-te. Pronto. Está bem tudo agarrado. Está bem tudo agarrado. Temos o jogo. Vocês já ficam a ver como é que é uma caixa do jogo. Temos a consola. E te podes também trazer então. Eldoggy. Que é o nosso comando adorado. Da versão final dos Joy-Cons. Em modo Transformer. Esta foi a nossa versão unboxing. Da Nintendo Switch. Nós vamos ter muito mais conteúdo sobre a consola. Análise. Escritas. Coisas sobre Zelda. Coisas sobre o Switch. Outros jogos de lançamento. E claro. Todos os jogos foram lançados daqui em diante. Para a Nintendo Switch. Por isso. Não se esqueçam de partilhar este vídeo. Deixar um like. Subscrever o nosso canal. E nos deixarem para o sinelo.pt. Onde vamos ter mais informações sobre videojogos. Cinema. Anime. Trencar Game. E claro. Sobre a Nintendo Switch. E vemos-nos. No próximo nível.